E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos com o canal das Simulações. Estão preparados para a Glória Eterna? A Glória Eterna? Então, venha! Que é Palmeiras e Flamengo, disputa pela Libertadores. Falta menos de um mês, hein galera? Ah, já coração, já vem com tudo, que aqui é no FIFA 22 em 4K, HDR, Flamengo de um lado, Palmeiras de outro, ou melhor. Essa vez uma noite vai ser Palmeiras lá no estádio Centenário, no Uruguai, mas não tem ideia. Que jogo, que jogo, vem pra cá, movimenta a bola, Felipe Luiz. Aí vem Felipe pela esquerda, trabalha o Flamengo, tentativa de bola pra área, o Everton segurou. O cara me pergunta, já falei várias vezes aqui, vou repetir galera, bom Bartolo, como é que tu consegue, como é que tu faz pra criar esses jogadores todos? Então galera, muitos deles eu me inspiro aí em alguns canais que fazem um bom trabalho, eles deixam os tutoriais, né? Então, canais BR, vamos fortalecer aí o Luquinhas Games, o Androliva, deixo aí galera, mais uma vez aqui, né? Mais uma vez divulga no canal desses nossos amigos aí, chega lá, que lá vocês vão encontrar tutoriais aí de como criar os jogadores, vários elencos, vários times e por aí vai. Beleza? Beleza, tá falado então. Lá vai Flamengo e Palmeiras, ó, seguinte. Essa é a pergunta que não quer calar, até o final do ano que vai ficar com essa aí, né meu irmão? É, quem vai levar Libertadores? Quem tem chance? Quem é o time? Quem é o time que vai levantar a taça da Libertadores da América? Por enquanto aqui tá da 0x0, quem tá movimentando a bola agora é o Marcos Rocha, movimenta bem, trabalha com o Dudu, Dudu já vai em vertical, trabalha com o Danilo, a bola pra Dudu de volta, tenta chegar, o Flamengo recupera a bola com o Davi Luiz, na verdade, o Diego, o Felipe Luiz, né, que tem o Luiz ali, mas Felipe e o Davi Luiz, Gabi, tocando a bola com o Arrasca Eta, o Flamengo jogando, tocando a bola em pé, Andrés Pereira, movimenta com o Arrasca, que bola pro Gabriel, uma batida! Olha o gol, olha o gol! É do Flamengo, pelos poderes, o Saadinho Gabigol, grande bola, o Flamengo marca, o primeiro gol da partida com o Gabriel, do mais jogada do Arrasca Eta, e a atenção se o Flamengo saiu na frente, porque em 2019, cara, foi tenso, hein, foi tenso até o último minuto, o Flamengo lá conseguiu fazer a virada, saiu perdendo pro River, foi complicado, e agora o Flamengo aí tem a vantagem aí, ganhando de 1x0 aí do Palmeiras, será que vai ser assim, rapaziada? Então, ó, não sou eu que tô jogando, tá, é CPU, é CPU, então, ah, cara, não sei o que, não, 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 CPU, é CPU, e também, recentemente, eu fiz essa final no PES 21 também, que não, no PES 22, PES 22 é um desastre, né, infelizmente, na verdade, PES 22 não existe, não existe, nem nasceu, né, porque agora é futebol, é futebol, pois é, infelizmente, né, não sei se eles vão conseguir corrigir o jogo ao ponto que fique jogável, porque, infelizmente, tá muito complicado, eu até trouxe vídeo aqui, mas fica difícil até de gravar, de jogar, jogo que tá com muitos problemas, mas, na verdade, vão sair agora atualizações, talvez resolvam, eu espero muito, porque eu sou muito fã de PES, né, vamos ver. Olha a bola do Palmeiras, que bola ali, é o Rafael Veiga, muito perto do gol, o Flamengo tem muita dificuldade pra marcar a bola aérea, né, cara, muita dificuldade, bom, agora o último jogo, nem deixa pra lá, vou nem falar, né, esse jogo aqui é focado na final da Libertadores, que vai ser no dia 27, se não me engano, agora de novembro, então faltam poucos dias, a verdade é essa, bem menos agora, de um mês, e olha o Flamengo, olha o gol, Arrasca neles, o Arrascaeta marcou o gol dele, e olha aquela coisa que eu tava falando com vocês, o Arrascaeta, como a gente tá comigo, se ele vai voltar, mas vai voltar sim, pô, vai voltar sim, e vai chegar, chegando, olha que bola do Everton Ribeiro voltou pro meio ali, chegou fuzilando, camisa 14 do Flamengo, de Ordem, de Arrascaeta, Uruguai, o Gustavo Gomes ali, mas se protegendo, que foi me proteger, né, o gol, né, e aí acabou tomando o gol o Palmeiras, o Palmeiras que tá perdendo já de 2 a 0, aos 28 minutos, que eu acredito que o Flamengo, nessa final, vai pra cima, com força máxima, o Palmeiras, não sei se vai ir pra cima também, talvez se proteja um pouco mais, espere mais pra pegar o Flamengo no cansaço, não se sabe como vai reagir, na verdade, os dois chupos são duas potências, o futebol sul-americano, e se os dois jogarem o que jogam, olha ali o Felipe Melo, se lamenta, fica revoltado, conseguiu articular muito bem ali o Palmeiras, e o Felipe Melo chuta a bola em cima ali, aí sim, né, pode ver que o Arão protegeu o gol, e por trás dele já tava o Davi Luiz ali também, chicando a perna, para que não chegasse a bola de nenhuma forma pro gol, é escanteio para o time, né, pra torcida que canta e vibra, lá vai o Palmeiras, lançar a bola pra área, o cruzamento, ali de cabeça quem tira, é o Gabi, Rafael Veiga, tentando ajeitar ali um movimento bom, a bola sobra pro Rafael, o movimento é que o Felipe Melo tá com espaço, é perigoso, já chega o Felipe Luiz na marcação, tem Bruno Henrique ali perto dele, o Palmeiras toca facilidade perto da área, até por momentos dentro da área do Flamengo, entretanto perde a bola, o Bruno Henrique tem a oportunidade de meter um contra-ataque, o Flamengo agita ali, um toque de bola mais recuado, a bola lá pelo meio de campo, o Bruno Henrique em velocidade, a bola vai saindo pela lateral, é lateral pro time do Palestra Itália, o Flamengo tem dois, o Palmeiras, o Palmeiras vai controlando a posse da bola do jogo até aqui, mas eles não conseguiram traduzir isso, ali o Renato Portalu, parece que colocou o Michael pra se aquecer ali, aqui alguns olhadores sentiam alguma lesão, algo, o Michael tá ali, aquecendo, isso que estamos bem perto, próximo do final do primeiro tempo, aqui na simulação, em 4K HDR, entre Palmeiras e Flamengo, e aí vem o Palmeiras, segue conduzindo no ataque, Marcos Rocha, chuveirinho pra área de golfe, segurou, derruba o Felipe Velo, faz falta no goleiro do Flamengo, e o Flamengo segura devagar, não tem pressa, afinal de contas, esse resultado é, é, não é tranquilo, mas é um resultado interessante, afinal de contas, do tempo, pra que ontem, né, o Flamengo tá pegando de 2x0, do Paranaense, e se deixou empatar, né, então, tem que ter muito cuidado, mas nesse momento, a pita ao centro do campo, o árbitro, termina o primeiro tempo, um jogo, vem ali, com o Flamengo na vantagem, 2x0, vamos ver agora, segundo tempo, como é que vai reagir, o time do Palmeiras, tá, aí estão aí, o resumo do jogo, você que ainda não deu o like, já aproveita pra fortalecer, compartilhar o vídeo, curta bastante, muitas mensagens, eu quero ver a galera inteira, junto nesse chat aí, essas mensagens, né, vamos pros 45 minutos finais, que tá, coisa linda, Flamengo movimenta, Gabi, Gabriel Barbosa, o Gabi Gol, que voltou a marcar, e marcou 2 contra o Furacão, Arrascaeta, já vai voltar, Andréas Pereira, trabalha com o BH, agita prescita com o Felipe Luiz, passa na velocidade, agora é o Palmeiras, Rony Rústico, sumido no jogo, Rony Rústico, aí vem o Marcos Rocha, o Palmeiras pega vantagem, parte pra cima, Davi Luiz na marcação, um lançamento pra área, Felipe tira de cabeça, Flamengo já toca a bola com o William Arão, esse é Isla, agita com o Everton, Piquerez tentou pegar a bola, mas a bola acaba com o capitão do Flamengo, o William Arão, toca de pé em pé o Flamengo, Gabi, movimenta com o Bruno Henrique, pera de bola pra Felipe Nelo, recupera a bola com o Arrascaeta, o Flamengo, o Flamengo com o Bruno Henrique, toca a bola de pé em pé, tenta chegar, Everton Ribeiro tem espaço, vai tocar pro Gabi, não, o Barbaro tá indo rindo, só aqui, saiu da bola, já tem pressa o Palmeiras, o relógio tá passando, já entramos na casa dos 60 minutos, é, que bola, Marco Rocha, porta a bola pro área, o Flamengo precisa chegar batendo pro gol, Bruno Henrique, agora é o contra-ataque do Flamengo, o Palmeiras tá desarrumado, lá vem BH, o toque pro Arrascaeta, ajeita, olha a bola pro Everton, bela jogada do Arrascaeta, levantou a bola, eu pensei que ele ia chutar pro gol, mas ele preferiu tocar pro Everton Ribeiro, que chutou de primeira, mas o Everton, espalma, é escanteio pro time do Flamengo, o escanteio, para o Mengo, jogada ensaiada, Everton Ribeiro, invade a área, chega ali, o Palmeiras fazendo corte, mais um escanteio pro time rubro-negro, vem bola pra área, ou não, jogada ensaiada de novo, de novo, agora fez o Arrascaeta chegar, tenta ir pra, perde a bola, Rodrigo Caio, Everton Ribeiro, bate pro gol, defesa, para na minha defesa dali, se não for engano, foi o Luan que pegou, Gabi, trabalha com o Arrasca, Everton, muito ativo, o João Everton Ribeiro, que bola pro Felipe Luiz, estava impedido, Felipe Luiz, estava na frente, estava na frente, bem na frente, na verdade, diga-se de passagem, 70 minutos, está ficando mais difícil, para o Palmeiras, mas não está nada, como diz, o futebol, só acaba quando termina, Felipe Melo, trabalha com o Danilo, Piqueires, Rony Rústico, tentou ali, fazer um toque para a área, não conseguiu, perde a bola, e ajuda o Flamengo, meteu um contra-ataque, olha só Felipe, é o Bruno Henrique, com a Rascaeta, Gabi, Flamengo de pé em pé, na velocidade, olha que qualidade de bola, o Flamengo, Andres Pereira, agora volta com o Gabi, Gabi, bateu dali, que bola, que chute, o Everton está desesperado, eles estão deixando os caras entrarem, o Gabi, na verdade, chute de longe, bateu de bem longe, perna direita, o Everton, bate ali, um Spalma, olha lá, defesa do goleiro do Palmeiras, mais mudanças, mais substituições, dessa vez o Flamengo, botava para a área, de goleio, ali o Rascaeta, toca a bola, o Palmeiras, muito marcado, o Rony Rústico, Gabi, olha que bola para o Everton Ribeiro, pode pintar o terceiro gol do Flamengo, é campeão, é campeão da América, agora pode dizer, sim, não tem jeito, o Flamengo marca os 80 minutos, com o Gabriel Barbosa, uma jogada incrível, do Everton Ribeiro, a defesa do Palmeiras, deu oportunidade, e de canhota, ele dificilmente erra, é o segundo gol do Gabi, é o segundo gol do Gabi, é o terceiro gol do Flamengo, esse jeito fica difícil, o Flamengo faz três gols, no Palmeiras, Gustavo Gomes, vai para o ataque, o zagueiro do Palmeiras, está no desespero, o Palmeiras, quanto mais sair para o jogo, mais o Flamengo vai jogando, no contra-ataque, Bruno Henrique, lá vem BH, carrega a bola, não tem pressa o Flamengo, tentou fazer o giro ali, acaba sendo, está perdendo, e aí o Renato Portaluppi, tirou, tirou rapaziada, tirou o Gabigol, pode botar o Pedro, entra o Pedro em campo, o Pedro entra no lugar do Gabigol, o Gabigol, não sei se ele vai gostar, pensou ganhando, podendo fazer um rétric, numa final de uma Libertadores, mas tudo certo, segue o Flamengo, rasca a canheta, a bola para o Pedro, trabalhou, olha o gol, Andréas Pereira, o Flamengo, é tricampeão da América, olha que bela batida, uma jogada incrível, o Pedro, rápido demais, ali o Andréas Pereira, chegou, fuduando, não deu para o Gustavo Gomes, não deu para o Luan, o Flamengo marca, quatro gols no Palmeiras, e aí fica muito difícil, muito difícil, para o time do Palmeiras, agora ficou impossível, os 90 minutos, é campeão, o Flamengo, não tem fim, e você que está vendo esse vídeo aí, e aí, é isso mesmo? Deixe nos comentários, deixe nos comentários, aqui no Flamengo, o Flamengo ganhou a final da Libertadores, eu fiz já a primeira vez, Flamengo e o Palmeiras, vai para o Flamengo, e aqui, deu as luzes do Flamengo, não perde também, acho que deu as luzes do Palmeiras, então está tudo equilibrado, a gente se vê nas lives, vamos ver quem vai levar, valeu galera, muito obrigado pela presença, cara, ajuda aí, ajuda, dá o like, que fortalece, se possível, compartilha nas redes sociais, o comentário de vocês, é muito importante, inclusive, que vocês querem ver aqui no canal, deixem comentários, é sempre muito importante, valeu demais, fortalece aí, e aqui, o Flamengo comemora, valeu é nóis, e eu fui! E para a torcida, então, nem se fala, a galera vai à loucura, quando essa taça é levantada, e aí a certeza, que o sonho, se tornou realidade, é agora, é agora, e a taça capitão, vibra demais, com o título, campanha sensacional, do início ao fim, o time mostrou, que queria a taça, e fez de tudo, para conquistar, e aí a gente vai ver o que 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 a gente vai